Ele toma distância pra bater na ponta direita, soltou pra Pita, pôs a pita de corpo, contrata a borda, vai buscar a varinha de fundo, insistiu Pita, vai pra varinha de fundo, preparou, cruzou, chegou João Paulo, afasta a Zé Maria na cobertura, o rebate voltou pra Nilton, batata, dominou batata, preparou, chuveirou na boca do gol, fechando o Célio pela minha esquerda, descona de cabeça, por cima do gol pela varinha de fundo, um ataque realmente perigoso do Santos Primeiros, a Maria salvou, pegou em Célio, botou por cima do gol, Cândido. E o pênalti vai ser batido pelo título do Corinthians através de Zé Maria, aliás, toda essa atitude do Closvaldo não se justifica de forma alguma, porque não houve impedimento no lance de palinha, o pênalti foi claro e ele insistiu na reclamação, ele que já havia recebido um cartão amarelo do árbitro do Círio Vanderlei Bosquilha, e que pese toda a confusão, tranquila, a atitude e ação do árbitro do Círio Vanderlei Bosquilha. Zé Maria vai tomar posição pra cobrança do pênalti pelo título do Corinthians, nós já estamos com 46 minutos do primeiro tempo, vai autorizar o árbitro do Círio Vanderlei Bosquilha, ainda os jogadores do Santos insistindo na reclamação, finalmente o ambiente vai se acalmando no Morumbi e a penalidade máxima vai ser cobrada. Autoriza o árbitro do Círio Vanderlei, o Zé Maria, vai para a bola, bateu, defendeu o Vitor! Espalmou e no rebote a defesa do Santos, empurrou o penarinho de fundo, muito mal cobrado o penalti por Zé Maria, Flávio. Recolheu o sai para o comando de ataque, tentou a Finda, levou o Amaral, insistiu o Amaral e tocou atrás para Vladimir. Vladimir retoma pelo título do Corinthians, acelado curtinho para Birubiro, recolheu Birubiro, rompe a divisão do campo, se manda para ir embora, a palinha desceu, pediu, ele abriu o cortinho acelado para Sox, De calcanhar, triângulo com Vladimir Aos 10 minutos, Vladimir domina, cruzou para a entrada de área Para Basílio, recolhe Basílio, domina, abre na ponta Busca Baguio, Corinthians aperta o cerco Corinthians tenta a abertura de contagem Desceu Baguio, levantou para a boca do gol Subiu Socrates, cabeça na trave O rebate vai voltar para a palinha Sobe Vitor e apanha firme para o Tíbulo Santos Numa roupa, grande jogada Socrates de cabeça estourando no travessão de Vitor Cândido Mas saindo jogando, dominando na sua defesa Terminou De pé direito A defesa do Corinthians Maria, Zé Maria recua, triângulo com Amaral Amaral domina, se manda, vai embora Busca o campo de ataque Birubiru desceu por dentro A bola foi lançada para Birubiru Põe no peito Ajeitou, vai para a entrada de área Tenta limpar o lance Para Socrates, dominou Invadiu, pintou O goleiro voltou para a palinha E gol vazio Sentou a fita E bateu Outro mais Da tira E gol Gol do Corinthians E de golaço de balinha O Corinthians Sai rápido no ataque A defesa do Santos Bateu cabeça Socrates dominou Na boca do gol Fintou Perdeu Recuperou Balinha acompanhava Dominou o rebote Numa floresta de pernas Ele conseguiu ainda o domínio Com um lindo toque Para o lado esquerdo Na entrada da pequenária Ele pintou A dois adversários Já com o gol vazio Mateu firme De pé Na escena Para o fundo Do gol do Santos Aberta Contagem No Morumbi Balinha 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 Camisa Número 10 Na marca dos 34 Menos 13 Segunda seta Para complementar Corinthians Com o Santos Sarutala Vitor Vamos Chega Que é sua Invadiu Fintou O goleiro voltou Para a palinha É bom vazio Sentou a fita E bateu Outro mais Batida E gol E o palinha Mandou o biorritmo Para o espaço O biorritmo dele Estava fraco